Oi gente Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, eu espero que estejam muito, 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 muito bem O vídeo de hoje é um vídeo que eu vou me maquiar com vocês Vou fazer a maquiagem que eu sempre faço, tipo, todos os dias É de lei e eu tô amando porque é uma maquiagem mais natural, mais básica, mas que fica lindo, tá? Pode ser que no decor desse vídeo vocês escutem alguns barulhinhos externos Principalmente da Strata, mas eu precisava muito gravar esse vídeo E esse horário a Strata está bombando Mas eu espero que não atrapalhe o seu relaxamento, tá bom? Eu não sei se vocês repararam, mas o meu cabelo tá um pouquinho menos loiro Eu pintei, na verdade a intenção era deixar tudo de uma cor só, que era a cor da minha raiz Mas não deu certo, mas tá tudo bem porque eu gostei mesmo assim Achei que deu uma suavizada, sabe? Olha Não tô mais aquela loira pá, mega power Porque meu cabelo tava ficando arrependadíssimo Bom, eu vou começar fazendo um coque Prendendo meu cabelo Tudo bom, querido? Porque se não me atrapalha muito Pra fazer maquiagem, fica caindo tudo no rosto Então eu faço um coque, eu prendo meu cabelo Pra não me atrapalhar na hora da maquiagem Assim, desse jeito Linda? Não, só que não Bom, eu vou começar Limpando a minha pele Eu tenho usado esse lencinho aqui, ó Que até lê foi Que é Lenços de limpeza facial 7 em 1 Demaquila Limpa, hidrata, purifica, tonifica, suaviza e é sem enxágue Eu uso tanto pra remover a maquiagem Depois de um dia quanto pra limpar a minha pele Porque ele limpa, hidrata, tonifica É teatro, é teatro, é teatro, é teatro Tem um jeirinho muito bom O cabelo da gata O cabelo da gata Tem um jeirinho de limpeza muito bom E agora eu vou começar a limpar então a minha pele Porque qualquer resíduo de maquiagem que possa ter ficado na minha pele Eu tiro, limpo, qualquer sujeirinha que tenha Eu tiro pra fazer a maquiagem, né Eu limpo bem até aqui embaixo, limpando Eu esfrego muito, por isso que meu rosto fica vermelho Ah, e eu tô olhando pra cá porque aqui está o meu espelho Pra eu me olhar enquanto eu me maquine Enquanto eu me maquine Ó, deixa eu mostrar pra vocês que ainda tinha, ó Ainda tinha rímel E não é bom ficar com rímel Porque pode danificar os cílios, né Só que ontem, antes de dormir eu não passei esse lincinho pra limpar a minha pele Então acaba aqui Eu nem vi que ficou sujo, mas tudo bem Tudo bem, tudo bem Deixa eu mostrar pra vocês Olha isso A sujeira que fica, gente, na nossa pele, sério Olha Fica muito sujo, por isso que é importante limpar E eu sempre desço aqui, ó Pra mandíbula, um pouquinho pro pescoço Porque sempre tem sujeirinha também Depois que eu limpo a minha pele Eu venho com Esse serum facial da Max Love E, gente, eu não curto muito as maquiagens da Max Love Mas os serums deles São muito bons Eu sinto, de fato, diferença na minha pele, sabe Então eu recomendo Eu venho com esse serumzinho aqui, ó Que não vai dar pra vocês verem Porque ele é transparente, tudo bom E vou aplicar assim, ó Acho que dá pra vocês serem de lance Em todo meu rosto Esse serum aqui, ele é com vitamina C É oil free E ele tem vitamina C nanoencapsulada Aminoacidos de BTA, ácido hialurônico e vitamina E É maravilhoso esse serumzinho E ele é bem denso Então ele rende muito Quando você aplica Ele tem a textura, parece A textura dele parece um Ah, não sei qual nome eu daria pra isso Mas não achei nojento Mas assim, parece um catarro Como não achar nojento, né, Vitória? Reços Enfim, mas é uma consistência mais densa Assim, sabe Enfim Então eu espalho por todo meu rosto Agora que a minha pele deu uma leve secadinha Tá só úmida Eu vou vir com o primer Primer, 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 primer O primer eu uso Ai, como é que tá machucando a minha pele, né? Eu uso esse aqui da Louis Zanzi Que também é maravilhoso Maravilhoso Tá certo? Não Tenta Esse primer eu não dava nada Por ser da Louis Zanzi Mas ele é maravilhoso Só que Ele parece Ele tem uma textura meio oleosa Mas não deixa a pele oleosa Minha pele é oleosa Então, teoricamente Eu não poderia usar ele Mas ele é muito, muito bom E não deixa a pele oleosa Ele fecha todos os poros É maravilhoso Mas eu tô falando isso Porque precisa pegar só um pouquinho Então eu faço tipo assim Eu aperto Pego isso aqui de produto Eu vou espalhar no nariz No queixo E no centrinho da testa Que é onde mais eu tenho poro aberto Principalmente no nariz Por conta dos cravinhos, sabe? Então eu aplico bastante aqui Aqui na lateral do nariz E tal E aí eu venho arrastando pra cá Ele seca muito rápido E ele é maravilhoso Agora eu vou vir com a base da Albiose A Fios Maravilhoso Eu comprei ela ontem Não, antes de ontem Então eu usei uma vez só Tá novinha E... Eu uso base como base E base como corretivo também Isso No caso é essa aqui Porque eu tenho um da Mari Maria Que é mais escuro um pouquinho Que a minha pele Então eu uso essa aqui como corretivo Mas no dia a dia Eu uso só uma base dessa aqui Como corretivo Já vou deixar aqui separadinha Minha Beauty Blender E aí eu venho com pontinhos Abaixo do olho Eu faço isso Eu passo abaixo dos olhos No topinho do nariz Testa e queixo Agora com a esponjinha Levemente umedecida Eu molhei ela ontem Então ela tá tipo quase seca Mas ainda tá macia Tipo úmida Sabe? Eu venho Espalhando Olha Que cobertura maravilha Ó Botando batidinhas Acentando a base E aí ó Olha a diferença Gente que dá Nas olheiras Misericórdia E aí o que eu faço É ir descendo Aqui ó Pro resto do rosto Que no caso É essa área aqui Com o produto Que tem Na esponjinha Porque aí fica Uma pele bem mais Suave Uniforme Bonita Sabe? Olha isso Gente A diferença de pele Juro E agora Desse lado Aqui Eu começo Centralizando Centralizando Não é a palavra Concentrando bem O produto Nas olheiras E o que sobrou Eu vou descendo Pro resto Do rosto Porque as olheiras É o ponto Mais crítico Sabe? Pra esconder É o uso E aí eu sempre Arrasto um pouquinho Aqui pra orelha Esse produtinho Aqui eu também Vou espalhar No queixo Aqui pelo rosto Olha como essa cor Fica mais Alaranjada Meio amarelada Pra mim Tá vendo? Eu comprei E não tinha Provador É provador Que fala Não tinha Não tinha o teste Sabe? O produto teste Daí eu comprei E como era a minha Primeira vez Comprando A Fios Né? Na Opio Rose Então eu não sabia Qual era a minha cor Eu fui no chute E assim Não fica ruim Mas fica amarelado Tá vendo? Depois com o contorno Com o pó E tal Eu vou Deixando a pele Do jeito que eu quero Da cor que eu quero Enfim Mas só com a base Fica meio amarelada Meio Donald Trump Sabe? Dessa forma Agora a gente vai pro pó 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 Tucu Tucu O pó que eu uso É esse pó banana aqui Que já tá acabando Eu amo pó banana Porque eu acho que dá um blur Na pele Sabe? E eu vou aplicar esse pó Calma aí que eu não fechei o primer Eu vou aplicar esse pó Com essa mini esponjinha Mini Beauty Blender Da Marisa Beauty Blender 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 E aí Eu venho fazendo Baked Sabe? Aqui ó Abaixo dos olhos Eu dou uma porra concentrada Por conta das minhas olheiras E eu não gosto Que elas fiquem Nada aparente Então o produto tem que durar bastante aqui Então eu faço essa concentração Com o pó Desse jeito E aí depois Eu venho depois Depois eu venho depois não né Eu venho depois Selando as áreas que Que eu concentrei Que eu concentrei a base Que eu apliquei Então Centro do nariz Testa Queixo E eu venho também No cartinho do nariz Porque como a gente usa máscara né Ó E eu passo assim Fica assim Bem linda mesmo Bom Agora eu venho com esse pincel Eu uso tudo ao contrário Vocês vão ver Esse pincel aqui É pincel de iluminador Mas eu uso como Pra espalhar o pó Porque eu sou dessas mesmo Aí sim eu pego todo esse pó E eu espalho por todo o rosto Até aqui embaixo Sabe Que aí a pele fica bem uniforme E bem sequinha Porque Eu tenho a pele oleosa né Como eu falei Então eu gosto da pele modificada E não com aspecto oleoso Viçoso Enfim Eu não curto Eu prefiro mate Então eu espalho assim ó Pelo meu rosto Agora Meu contorno acabou E eu não comprei outra Mas eu tenho essa palitinha de sombras Maom Da Albionce Ela é assim ó Ela chama Eyebrow Eyebrow Up Palette É da Albionce É da Albionce E eu uso Tanto pros olhos Como pra contorno agora né E claramente Dá pra ver qual que eu uso né Eu uso essa cor aqui Olha linda Que é o caramelo E eu venho com esse pincelzinho E eu venho com esse pincelzinho assim ó Com essas cerdas Eu pego essa misturinha do caramelo Dos dois E venho fazendo o contorno do rosto Só que assim Como essa make eu uso pra gravar Pessoalmente eu fico com o rosto muito mais marcado Do que deveria Porque no vídeo Sai mais fraco do que tá realmente Então eu tenho que Fazer mais forte na vida real Na vida real é boa Fazer mais forte pra aparecer no vídeo Tá vendo Aqui vocês tão vendo assim Mas pessoalmente já tá assim Uma chinela Mas não tem problema algum E eu subo aqui um pouquinho pra testa Também o comecinho Aqui e aqui ó E a mesma coisa Eu faço do outro lado Meu computador deu um apagão aqui Mesma coisa do outro lado Tá vendo Desse jeito aqui ó E aí agora eu pego o pincel Aperto ele assim ó E venho Fazendo o nariz Né menina que não sou obrigada E aí ó Eu vou afinando ele Do jeito que eu gosto Daí como eu falei Pessoalmente Tá bem forte Bem marcado E no vídeo Tá bem fraco Agora eu vou pra parte do blush Na verdade Na preparação de pele Antes de tudo Quer dizer Depois do primer E do serum Eu passo lipidinte Nas bochechas E espalho Depois eu faço todo o processo Que eu mostrei pra vocês Porque o blush Fica maravilhindo E dura muito mais tempo também Mas enfim Eu esqueci o lipidinte Então vai sem mesmo Eu vou passar esse blush Da Intense Eu gosto de blush Assim ó Rosados Meio péssico Daí eu venho Só Na maçã Do rosto Assim E supo aqui ó Porque fica mais Contornado O rosto Sabe Aí pra não ficar branco Eu dou uma Espalhadinha aqui ó Só pra ficar uma coisa Mais bonita Tá vendo como fica Vocês vão ver Tá vendo como fica Aqui ó Aí vocês vão ver Que passando do outro lado Fica muito bonito Porque fica Com cara de saudável E o contorno Fica bem bonito O rosto assim Sabe Essa parte Fica muito lindo Então eu venho Sem medo Dando blush Porque eu amo Blush E contorno Depois O que sobrou No meu pincel Eu venho Bem Cuidadosamente Pelo resto Do rosto Pra não parecer Que eu queimei Meu rosto E assim No vídeo Eu tô muito mais Amarela Do que me vendo Aqui sabe Enfim É bizarro Pronto Agora eu vou Para o rímel Que eu tô usando Eu comprei também Quando eu comprei A base da Ruby Eu comprei esse aqui Que é da Max Love E eu gostei Bastante Eu falei que eu não curtei As maquiagens da Max Love Mas o rímel Eu gostei Senão eu vou estar sendo hipócrita Hipócrita E eu escolho Sempre pincéis Gordinhos Assim Eu amo E aí Minha filha Taca Nesses cílios E aí Eu vou mostrar Para vocês A diferença De Do meu rosto Da minha maquiagem Com os cílios E sem cílios Sem cílios não Com rímel E sem rímel Cílios eu tenho Graças a Deus Eu tenho uma borratinha Aqui em cima Pronto Eu passo Essa primeira camada Olha isso Eu passo A primeira camada E eu passei Só em cima Nem nos inferiores Eu passei ainda Eu espero secar Vou para o outro olho E depois eu volto E faço mais uma camada Então Aqui Ó Como já está Outro dia É só real Gente Ó E agora Vamos para o outro Olho Lindo esse ângulo Menina Com cuidado Porque o ímão é novo A chance de borrar é maior Porque ele vem mais seco Olha lá O rei Ó Na verdade Eu já apareci em vários vídeos Borrada para vocês Inferior Caguei monstruosamente Tá Quando se caga assim Bem grande Como eu fiz Deixa e limpa depois E sujou aqui embaixo também Então Deixa secar e limpa depois Eu vou vir fazendo a outra camada Nesse lado Aqui Somente Na parte de cima Porque eu gosto Bem 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 Padinha de aranha Tá vendo? Olha Uma camada Duas camadas E a mesma coisa No outro olho Duas camadinhas Para ficar Bem moreno Tá meninos? Agora no final da make A gente limpa Toda a sujeira Que o ímão fez Agora sim Para concluir a make Eu vim com o lip tint Eu sou apaixonada Por esse aqui Da boca rosa E Quando você aplica ele Pelo menos Essa é a minha opinião Ele não fica tão bonito Porque ele fica muito rosa Aí eu não mexo Eu deixo ele secar E ele fica perfeito E eu vou mostrar para vocês Eu venho contornando a boca Bem bonitinha Agora a parte de cima Tá até acabando O lip tint E aí Eu venho Fazendo Eu venho Fazendo Certinho O desenho Da boca E agora Eu deixo secar Eu faço até assim Para secar mais rápido Pronto gente E secou Fica bem natural Lindo Eu amo E aí Pode passar outra camada Assim que secar Eu passo outra camada Quando eu quero Que fique mais lozinha E espero secar igual Eu não fico tirando Ele fica assim Fica mara Agora eu peguei Um cotonete Não Eu não tenho nojo Da minha própria barraba Tá Então você também Não vai ter Eu dei uma leve babada Como vocês viram E aí sim Agora que já tá seco Eu venho cuidadosamente Passando aqui Aonde tem o rímel que borrou Esse lá tá babado Esse lá tá seco A cada tá babado Mas bem de leves E aí eu venho Removendo O rímel que eu errei Pronto Pronto Agora eu vou soltar O meu cabelo Né Porque já deu De humilhação por hoje E eu vou pentear Olha a chupinha Tudo bom meninas E aí ó Pentei o meu cabelo E nasce Uma nova criatura Bom Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês Tenham gostado E relaxado Eu amo Esse tipo de vídeo E eu espero que você Tenha amado também Todas as informações Que você precisa saber Desse canal Estão na descrição Do vídeo Se inscreve Caso ainda não seja inscrito Deixe o seu like Comenta Fica à vontade Um beijo enorme No seu coração E até mais Tchau 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 Tchau